Tá com vários contatinhos no zap Tá com vários contatinhos no tel Tipo o que como, Didi Bruno e o Beat? Não pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Vai se deu uma vontade de comer a xereca dela Replay, replay, agora é fera Vai, vai, vai Aqui tem putaria no tambor e no beat Aqui tem putaria no tambor e no beat É o baile da 17, mas nós come ar de 15 É o baile da 17, mas nós come ar de 15 É o baile da 17, mas nós come ar de 15 Ai 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 Cansa de ser da cabeceta, manda essa puta Vicente, acabou Manda soca, 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 soca nessa v**a Não pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o numero dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a sereca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a sereca dela Reprei, reprei, agora é fera, vai, vai, vai Aqui tem putaria no tambor e no beat Aqui tem putaria no tambor e no beat É o baile da 17, mas nós come ar de 15 É o baile da 17, mas nós come ar de 15 É o baile da 17, mas nós come ar de 15 E aí, 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 e aí Soca, 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 soca nessa vagabunda Soca, 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 soca nessa vagabunda E se ela cansa de ser da cabeceta, manda essa puta Vicente, acabou Soca, 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 soca nessa... Soca, soca, soca! Doce, da cabeceta, manda essa... E aí, e aí, e aí, e aí Doce, da cabeceta, manda essa